Música 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 Tamo junto camada, canal clã do estilo channel Olha nós aí mais ou menos, diretamente do, do cafofo né Onde a gente Guarda os bagueira aí do caminhão E a de blue e o caralho a4 aí Novela pra macho O que que nós vamos fazer aqui hoje? Hoje não tem nada a ver com caminhão Tem que dar um, um, segurando a caminhão Aqui direito aqui pra não cair e estragar Hoje nós temos que ir lá em Londres E Vamos fazer uma coleta né A gente pode falar assim né, vamos fazer uma coleta Vou lá pegar um presente Com um pequeno detalhe né Eu não posso Não vamos de carro Que eu não posso ir de carro lá Porque o O meu carro ele não Ele não pode entrar lá dentro né Por ser diesel e Aquela Aquela feira escura toda aí que eu tinha falado em alguns outros vídeos né O pessoal reparou isso aqui no vídeo Como o meu carro é a diesel e eu não posso entrar lá dentro Nós vamos com ela Já vamos com a sharkzona Só de eu puxar aqui pra fora aqui Já sujou né Eiii Já tem tempo já que a gente não, que eu não ando nela direito Mas ainda faz tempo já que eu não gravo nenhum vídeo né Andando nela né Ontem eu levei o capacete pra casa E tentei montar aqui mais ou menos o O negócio da câmera nesse capacete aqui né Essa câmera aqui Essa câmera aqui é a Sony né Então ela é diferente do Da GoPro que não tem mais Vamos ver se arrumou outra aí mas Vai ser um jeito aqui de fixar ela aí né Aqui no outro capacete lá Eu colocava aqui na frente né Só que ficava um O negócio mais estranho do mundo né Aí E a Onde eu tenho que ir lá no centro né Dentro lá do centrão mesmo ali perto do Da picadilha ali que é os lugares ali né E lá eu não posso O meu carro não pode entrar lá mais né Depois que o senhor ilustríssimo prefeito Mudou as leis lá da Da cidade né Então o carro a diesel Esse meio aqui ele não pode entrar lá mais Então já que a moto Além de ser mais rápido né É Eu posso chegar lá na porta da loja lá né Lá dentro do centro lá Vantagem é essa Mais rápido A desvantagem é que Já tem alguns dias que tá chovendo pra caramba Dá até pra ver no brejo do Dave né Como é que tá É O asfalto tá molhado E além do Bendito clima inglês Que tá um frio do caralho Mas vamos lá Vamos dar mais um giro aí com a MKN Tchau 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 Uma coisa que eu já tentei toda Toda forma era Modo pra não Congelar demais É as mãos e os pés né Esse aqui eu ainda não achei um método Pra esquentar não O resto ainda Ainda dá pra aguentar ainda Dá pra aguentar ainda Tem um sisteminha aí Que elas colocam no punho da moto aí Pra esquentar o punho né É Mas dizem que faz mal aqui lá né Vamos lá Aí eu coloco uma fininha Bem fininha Acho que adianta até de mulher isso aqui né Isso aqui deve ser da patroa né A gente rouba a luva dela né Tá roubando a luva do seu irmão caralho E a gente põe a outra em cima E vamo que vamo Vamo andar Bom espero que Que fique legal aí Aqui eu posso ver que dá No visorzinho aqui Vamos dar ligada Ó Ó Luvinha tudo mais Vamo lá Vamo lá Vamo pegar a rodovia aqui já ó Asfalto molhado Asfalto molhado assim é foda Pra não falar no barro que Que sobe aí Que sobe aí da Da Do pneu dos caminhões né Temperatura tá marcando 10 graus Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Tchau Vamo lá Vamo lá Vamo lá nada, os pés eu já desherdei já, porque tá um cubo de gelo né, aperta esse negócio aqui de novo aqui, senão vai ficar batendo, aqui a gente já tá em Londres aqui já né, a região de, entra ai porra, aqui chama Bexley rio liguei ou, vamos trocar modalidade aqui, cadê, vamos colocar na 2, ah, a modo, modo 2 né, um pouquinho mais agressivo né, aquele ali acho que é um bitoca, deixa eu ver esse caminhão que parou ali, é um dos meus? não achei que era um dos meus, mas é do é do Steve eita, o telefone tá tocando aqui ai, vamos lá de novo, eu tenho que tá, ah, olhando assim pro telefone né, porque os meus tá, tá tudo rodando, então tem que tá controlando pra passar o trabalho pra eles né, senão vai ficar foda, essa carcaça velha aí, esse trailer aí é do Steve né vamos lá aqui é cinquentinha, não pode passar de cinquenta aqui, ah, dá pra caramba né esse é um dos motivos que eu não gosto de vir aqui, além do trânsito infernal, radar pra caramba roubo de moto daquele modelo olha que a vantagem mesmo é que dá pra dá pra agilizar o lado né, tipo, chega mais rápido né, dá pra ir costurando os carros aí mas não sou muito fama vim de moto aqui não acho que desse tempo do outro que eu tenho essa moto aqui, acho que eu vim aqui umas acho que uma ou duas vezes só não pressa não mas hoje é necessário, a gente tem que agilizar os lados né, pra correr com o dia é que o trânsito hoje tá bem tranquilo eu tenho que tá parando pra controlar o telefone o tempo todo, parou um caminhão do lado de lá, quebrou? quebrou? uuuu jajajaja onde eu tenho que ir ali é naquela região onde tem as... digamos as boutiques quero até ver a cara do... 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 do guardinha da porta né, que eles colocam sempre um segurançazinha na porta lá pra controlar o pessoal que entra né e eu não tô tão limpo não outra coisa que eu deixo a puta aqui é aquela... que o cara... aqui não, acho que acontece em vários lugares né você enfiar atrás de um carro, o cara vê, o cara sacana né o pessoal aqui é muito educado nessas questõezinha mas... tem sempre aquele corno né, você enfia atrás do carro, ele vê... você vê que ele tá te vendo ali pelo retrovisorzinho né, aquele no meio ali... que que ele faz? ele vai lá e liga o... o negócio pra limpar o parabris né, começa a jogar água pra trás né... é te dar aquela lavada... aquela lavadazinha básica né... e aí e aí Vamos sair aqui pra pegar pela Greenwich Não, pensando bem, vamos passar por debaixo do túnel ali Só pra encher o saco, por isso que a gente tá com um escapamento diretão Não tem abafador nem nada, né Vamos passar por debaixo do túnel do Black Hole, tanto dá na mesma Vamos por lá Aí já começa por aqui, né Essa miséria Vamos passar por fora aqui Vamos por dentro aqui agora Vamos cortando aí A vantagem é essa, ao invés de tá aí chupando Não, o cara já me viu, ó Já agradeço também, né Porque Vê a gente tá aqui chupando essa manga aqui E nós vamos passando no meio, né Um meio de boinha aí, ó Me viu? Não viu não Quase cê pega o outro ali, hein Eita porra Olha, pega o tiozão do Mercedes aí Aqui todo dia tem essa Tem uma vez que eu passei aqui que não tinha nada aqui Bom, a não ser três horas da madrugada, né Que é o resto Oi, a gente A gente fica fungando aqui é por causa do frio, viu Mas que alguém vai dar com medo O clandestino tá no pó Só pode Fica essa fungação Aqui quando os frios, o nariz fica escorrendo Parece que as municatarrentas, né Fica O trem chato Isso, não pode passar por aí não, doido Quer ver o bagulho aqui fechar aqui por causa do caminhão? Fechou, não? Caralho, vai passar mesmo? Uhul Cara, o cara tá descendo com Esse cara que vai tomar a multa aqui debaixo Que não pode vir aqui não Volvo da Polônia Navegador te fudeu, hein Vamos lá A CIDADE NOVA Aí é o que eu falo, que graça tem vir aqui, né? Você não pode nem andar com a morte direito, você não pode nem arriscar de perder a carteira. Brincadeira, não quero passar uma imagem ruim, não. Olha o Clodestino aconselhando a perder a carteira aí, ó. Aí lá vem uns haters falando, é, tá vendo aí, ó? Cada um serve de exemplo pra ninguém. É, tá vendo aí. Vou passar a faixa pra lá que a gente tem que sair bem aqui. Vai que a direção central London. É, tá vendo? 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 É, tá vendo?